Grealish! Grealish! Ae, caralho! Oi, oi, que zombie estranho, correndo! Socorro! Que character foi isso? Caralho, ele! Ele com a cara parada ali, com cara de pedra. Ele vindo correndo, assustadoramente, com os braços abertos. Pensei que ele ia pegar o Grealish, igual ele fez com o Bernardo Silva naquele jogo lá. Opa! O QPMB fez caca que o QPMB conserta. Pega o Haaland, pega! Ai, pegou mesmo! Ai, derrubou! Ficou parado, deu trombinho nele, ele caiu! Haaland, Haaland, o menino vai titã. Tromba nele, vai pro sus. Ha ha ha, Haaland. Cadê a carta dele? Essa carta dele é 91? É, né? Slightly melhor que a da Champions. Ah, é 3-4, 3 skills for Wikifoot. É, eu sabia que o Wikifoot era 4, mas... Sim. Ele não é realmente muito talentoso nessas coisas. não. O que que demonte? O que que demonte? Que PMB ficou sem ela? Perdeu! Perdeu! Fica com arremesso! Alto Perdiu! Anto, Antar, Anto, Greesmon! Meu Deus, ó o Homem Vindo, ó o Homem Vindo, ó o Homem Vindo, ó o Homem Vindo, eu vou Bateu com a parte interna